Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, o vídeo de hoje está maravilhoso. Eu vou te ensinar a fazer quatro receitas para a ceia do Natal ou para a ceia de Ano Novo. Gente, receitas top, maravilhosas mesmo. E são receitas corindas que não podem faltar no Natal, tá? Detalhe. E se você não me segue ainda, me segue lá no Instagram. Curte esse vídeo, compartilha. Gente, não custa nada, é só você dar um clique ali e você já ajuda o canal a crescer. Vamos lá dar uma olhadinha no passo a passo dessas quatro receitas comigo. Vamos começar a temperar o nosso frango para a gente deixar ele marinando. Para isso, eu vou colocar no liquidificador. Aqui eu já tenho o frango, já lavei ele. Agora, eu vou colocar no liquidificador uma cebola. Sete dentes de alhos. Aqui eu tenho um alho poró. Salsa. Agora, eu vou colocar 600 ml de água. E vamos bater esses ingredientes aqui bem, tá gente? Pode bater uns dois minutos, mais ou menos. Aqui eu tenho um tempero que eu faço caseiro, tá? Mas você pode estar usando para salgar ou sal, se você não tiver, ou qualquer outro tempero que você já utiliza. Aqui agora, eu vou passar bastante aqui por dentro, porque ele vai passar a noite aqui. Eu vou deixar ele marinando de um dia para o outro. Como um peru, tá gente? E ele fica bem gostoso dessa forma. Agora, eu vou colocar o limão. O suco de um limão, tá gente? Agora, eu vou colocar 200 ml de vinho branco. Se você não tiver o vinho branco, não tem problema, tá gente? Eu ia passar o plástico filme, só que não ia cobrir completamente o frango, tá? E a intenção aqui é cobrir todo esse frango, para ele poder ficar marinando ali nesse líquido. Então, eu resolvi colocar num plástico, num saco plástico. E aí, vai ficar bem mais fácil até para mim estar virando ele de um lado para o outro. Então, todos os ingredientes que eu já tinha colocado, que vocês viram. Agora, eu vou colocar o que a gente bateu no liquidificador aqui. Pode colocar sem medo, gente. Que é todo esse líquido mesmo. Ele vai ficar aqui marinando e pega um gosto sensacional. Muito gostoso mesmo. Aqui a gente vai... Tá um cheiro, gente. Já tá um cheiro tão gostoso. Aqui agora é só amarrar bastante o saco, porque depois você vai estar virando de lado. E aí, esse líquido não vai derramar. Prontinho. Pra não ficar esse saco. Pronto. Aqui agora, eu vou levar para a geladeira por 12 horas. Enquanto o nosso frango tá marinando, vamos começar a nossa sobremesa. Gente, eu vou fazer um pudim. Porque até quem não pode comer, gosta de pudim. Só não come porque não pode. Mas porque é uma das sobremesas mais tradicional e também muito gostosa. Então, para preparar o nosso pudim aqui, eu tenho uma forma caramelizada. Eu caramelizei com uma xícara de açúcar, só. Não coloquei água. Uma caixa de creme de leite. Uma caixa de leite condensado. Meia xícara de leite integral. E quatro ovos. 500 ml de leite. Vamos adicionar esses ingredientes todos no liquidificador e bater por uns dois minutinhos. Já batia. Essa é a nossa misturinha do pudim. Agora, aqui eu tenho uma forma com um pouco de vinagre e água quente. E a forma caramelizada. Agora, vamos derramar o nosso líquido aqui. Depois, aqui, gente, é só levar para o forno. O meu já está pré-aquecido a 180 graus. E esperar assar. Eu creio que deve ir ali uma hora, uma hora e dez minutos. Mais ou menos. Já vou levar o nosso pudim para o forno. Enquanto ele está lá no forno, a gente já vai preparar a nossa salada. Vamos dar início agora à nossa salada. Aqui eu tenho quatro batatas médias cortadas em cubinho. E uma cenoura. Uma manga. Uma maçã. Uma maçã vermelha, tá, gente? Mas eu tirei a casca, que eu não gosto com casca. E 200 gramas de maionese. Vamos misturar todos esses ingredientes aqui. A batata e a cenoura. Eu não cozinhei no vapor. Cozinhei com água. E um pouco de sal. Eu prefiro fazer essa salada com ela cozida na água. Para mim fica mais saborosa, tá? A manga agora. Gente, é maravilhosa essa salada. Muito boa mesmo. Não é papo, não. É gostosa mesmo. Vale muito a pena você fazer. Faz aí e me conta nos comentários o que você achou. É maravilhosa. E prática. Uma receita muito prática, rápida. E os teus convidados vão adorar. Porque ela é muito gostosa. Gente, olha que linda que ficou. Coloquei esses raminhos aqui de salsa. Para decorar e dar um charme na nossa salada. E agora que eu já terminei a salada. Eu vou pegar o nosso frango que está ali marinando. E colocar para assar. Já tirei daquele saco que estava marinando. Coloquei aqui. Olha, uma dica para vocês. Eu não ia comprar barbante só para amarrar o frango. Então eu dei várias voltas na linha de costura. E amarrei aqui no frango. E vou cortar aqui na pontinha. Tá? Se vocês... Se vocês tiverem um barbante, faz. Se não, segue a dica aí que dá super certo. Coloquei um pouquinho de óleo na forma. E vou levar o nosso frango para assar. E já volto. Enquanto o meu frango está assando, vou continuar com a nossa ceia. Preparando a nossa ceia. E aí agora eu vou preparar o arroz que está maravilhoso. Gente, que arroz delicioso. Gente, aqui eu tenho três xícaras de arroz já cozido. Meia cebola. Um pouco de evilha. Um pouco de uva passas. Milho verde. E cenoura. Gente, isso aqui tudo é a gosto. Você bota a quantidade aí conforme o teu gosto, tá? Aqui em uma panela eu coloquei um pouco de óleo. Vou adicionar essa cebola aqui. E levar para o fogo. Para dourar essa cebola. E depois a gente vai acrescentando aos poucos os outros ingredientes. Vamos lá? A cenoura já está transparente. Tá vendo, gente? Agora eu vou baixar o fogo. E vou acrescentar aos poucos os ingredientes. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Agora eu já vou adicionar o arroz. Vou adicionar mais um pouco. Gente, pense que esse arroz é gostoso. Olha que acordeiro, maravilhosa, né gente? Esse colorido, muito bonito. E fica um prato maravilhoso aí pra ceia de Natal, ou até mesmo no dia a dia. Gente, olha que linda que ficou essa mesa. Eu estou apaixonada. Ficou muito bonita, gente. Façam aí na casa de vocês, que vai ficar um Natal maravilhoso. Eu amei essa decoração. Ficou muito simples e muito bonita, agradável. Sua família e seus convidados com certeza vão amar. E sem contar que o sabor desses alimentos são maravilhosos. Esse foi o resultado do vídeo de hoje. Eu espero que vocês gostem. Se você gostou, deixa aquele joinha pra ajudar no canal. Se inscreve, compartilha. Ativa o sininho pra quando eu tá postando o vídeo, você tá sempre sendo notificado. Um grande beijo. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Fica com Deus e até o próximo vídeo.